...parado pro meu RP. Hoje em dia, falaram pra mim que tá rolando um RP mais ou menos como era o RP que eu gostava, que é o do Paulinho Louco, né? Isso eu não vi ainda, velho. Eu não vi. Com todos esses negócios, eu confesso que eu não costumo ver. Mas falaram que o RP é do Paulinho Louco, ele faz mais ou menos as coisas que eu gostaria de fazer, né? Então, parece que tá... Hoje em dia, parece que tá um rolê mais legal. Na minha época, eu ia fazer uns negócios assim e não podia nada, pô. Eu queria entrar no servidor, roubar um caminhão, atropelar os policiais, esquartejar umas pessoas e ficar de boa e não deixava, tá ligado? Aí você queria dar fuga, atropelar gente, passar na praça, matar todo mundo, não podia, tá ligado? Aí você queria fazer um outro RP, que era pegar, pô, sequestrar a pessoa, levar pro mato, matar e voltar de boa, não podia também. Aí, mano, não podia nada, cara. Aí acabou, acabou. Acabou que eu desisti. Essa linda skin de zero, mil e seiscentos, na sua conta, por apenas três reais e vinte centavos. Participe da ação do feirão de skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais. Clique e saiba mais. Obrigado.